É meu povo, outro evento no Overwatch, outro possível vazamento. É claro que a Blazard sempre toma precauções pra não deixar vazar a informação, mas a internet não perdoa. E talvez a gente já tenha novas informações sobre o Overwatch Terror de Halloween 2017. Olá meu povo, aqui quem fala é o Lion da Central, e eu estou aqui junto de White, e agora a gente vai falar sobre as últimas novidades do Overwatch pra vocês. Como é que você tá, White? Tô bem, Lion, e você, cara? Vamos falar aí sobre, então, o possível vazamento do evento de Halloween 2017, que eu tô ansioso porque é o evento que eu mais gosto no Overwatch. Pessoal, vocês provavelmente já viram aqui na Central, a gente fazendo um vídeo sobre o que a gente poderia esperar de skin e de modos de jogo e novidades pro Overwatch Terror de Halloween 2017. Esse vídeo dedicado deu um belo no sucesso, então isso mostra que vocês, de fato, adoram este evento, com certeza um dos favoritos da comunidade. E é claro que, como a gente teve a volta dos jogos de verão, é óbvio que a gente também vai, provavelmente, ter o Overwatch Terror de Halloween neste ano de novo. A gente já tá chegando na época do Halloween, e olha só, perto da data, faltando mais ou menos aí uma semana, temos novidades, aonde? No Reddit. Então, como vocês já sabem, novidades e vazamentos no Reddit não dá pra confirmar 100%, são totalmente especulações. Mas, como a gente trabalha com isso, a gente já está acostumado, normalmente, quando tem um vazamento, é verdade. Acho que quase 90% dos vazamentos que a gente já cobriu aqui aconteceram, então, eu acho que esse não vai ser tão diferente assim. Vamos lá, o usuário do Reddit diz que é esperado que o Overwatch Terror de Halloween vai começar no dia 10 de outubro deste mês aí que tá começando. Então, ele bate, sim, com a data do calendário que a gente fez especulações, baseado na volta do Overwatch, jogos de verão que tivemos este ano, devido àquela diferença de alguns poucos dias, nem uma semana direito, do primeiro evento de 2016. E ele diz aqui que a data vai ser mais ou menos isso, dia 10 do 10, mostrando a seguinte foto. Nós temos aqui como se fosse um pôster de marketing do Overwatch Terror de Halloween 2017, ele que mostra o Reaper Cabeça de Abóbora, um cenário do modo de jogo da contenda do Dr. John Kinstein atrás, e mostrando um cartão, um balance card do Overwatch, que tem opções pra permitir que você customize o seu herói. Então, por esse cartão, a gente percebe que a Blizzard tá fazendo um marketing, juntando coisas que ela já tinha ano passado, e acrescentando uma coisa não tão importante assim nessa nova campanha. A gente pode ver que eles colocaram que vai ser o Halloween Terror 2017, e colocaram já uma skin que a gente já teve ano passado, pra não tentar vazar alguma coisa tão importante como, por exemplo, as novas skins que eles estão fazendo pra esse ano. Então, eles colocaram no fundo a vingança de John Kinstein, porque eles não querem entregar nada, a gente já teve tudo isso ano passado. E, em contrapartida, eles colocaram esse balance card, que seria um cartão pra você comprar créditos, só que ao invés de créditos, você compra aquela skin que você já quer. Então, pode ser que nesse card, a gente receba cards com as novas skins desse ano. Porque muita gente reclama que não consegue pegar tal skin, daquele herói que ela gosta, né? Então, pode ser que eles liberem um card das skins do novo evento, por um preço aí, aí você compra esse card, e você já tem aquela skin específica, e você não tem que ficar tentando pegar em caixas, né? Mas, eles dizem aqui que também vai ter cards pra você comprar loot boxes, né? Então, achei bem interessante. Na imagem, você pode ver esse cartão de 20 dólares, da qual você vai poder adquirir créditos no Overwatch, pra comprar diretamente as skins que você mais deseja. Já cobrimos isso, que lá na Ásia, em alguns países, você já pode comprar diretamente créditos do Overwatch, e agora a gente tá vendo aí este marketing de um cartão, que permite que você compre diretamente créditos, pra conseguir as skins do Overwatch, terror de Halloween. Então, vocês podem estar pensando, Ah, mas não apareceu nada de novo, assim, forte, nenhuma skin, nenhum modo de jogo no pôster. Mas, isso apesar de não dar muita credibilidade pro vazamento, se você pensar de outra maneira, dá muito mais credibilidade no que você sequer tá pensando. Olha só, a Blizzard odeia vazamentos, isso é um fato, e ela tem tentado trabalhar cada vez mais, pra não permitir que esses vazamentos ocorram. Então, talvez aí seja uma medida da Blizzard, não colocar imagens de um novo conteúdo, como uma skin, ou uma contenda, nos pôsters, pra evitar o vazamento desse material de marketing pelo mundo. Já que esse material é enviado pra lojas físicas, pra lojas digitais, e é claro que no meio dessas transações, um arquivo pode vazar, ou alguém pode ser babaca, e postar na internet. Então, essa seria talvez uma medida da Blizzard de evitar o vazamento, e é por isso que a gente não vê nenhuma skin, é por isso que a gente não vê nenhuma nova contenda, isso talvez não seria então, uma falta de credibilidade pro vazamento, seria na verdade uma confirmação não oficial. Bem, mas não é só essa imagem que a gente teve de vazamento. O usuário no Reddit também postou uma outra imagem, que parece aqui mostrar uma folha de papel impressa, em cima de uma caixa de papelão. Se você prestar atenção, a gente pode ver um pedaço desse possível papelão, com o papel atrás, ali na primeira foto, pra estar atrás desse pôster do Overwatch. E no papel a gente tem a data 9 do mês 10 de 2017, isso daqui é um sistema de datas americano, por isso que o dia tá trocado com o mês, não se confundam. Então é o dia 9 do mês 10 de 2017, Overwatch, e a gente tem siglas, GME, POSA, SPINNER HEADER CARD. Então a gente provavelmente tem uma caixa com esses cartões do Overwatch, a gente também tem o pôster, então esses seriam provavelmente vazamentos de alguma loja física, de alguma equipe de transporte, e aí fica a questão, se de fato tudo é oficial. Eu creio realmente que isso daqui seria um vazamento legítimo. E você, White, o que você tá achando dessas informações que esse usuário vazou? Eu acho que é legítimo, até porque o evento, pela data do vazamento, dia 9 do 10, se a gente pegar o calendário, e você passar aí pro mês de outubro, a gente pode ver que dia 9 do 10 vai ser uma segunda-feira. Então possivelmente essa loja que vazou isso, essas fotos, ela vai começar a divulgação dos cards dia 9, porque o evento deve começar na terça-feira dia 10, que é o dia que começam os eventos no Overwatch. Toda terça-feira a gente tem às vezes alguma atualização, ou também chega os eventos. O evento de Summer Games 2017 começou terça-feira, e a maioria começa terça, então eu acho que é muito válido esse vazamento, e eu acho sim que vai se concretizar. Agora de resto, pessoal, fica pra gente pensar se vai ou não rolar. Eu acredito que tudo bate pra ser verdade, de novo, é vazamento no Reddit, então não dá pra ter certeza 100% oficial, mas fica aí o possível vazamento verídico aqui na central que você conferiu, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que isso de fato vai rolar, ou se é só um vazamento fake por algum fã, deixe aí a sua opinião nos comentários pra gente poder discutir, beleza? De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se você gostou, deixe aquele like pra apoiar a central, beleza? Nós estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição deste vídeo. Galera, que foi o Lion e o White, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e a gente se vê mais tarde aqui na central. e aí e aí